Tá conferindo um pouquinho da variedade? Eu tô na Artes Grand. Aqui você vai encontrar pedras nacionais importadas, mármores, granitos, marmoraria própria e sempre tem promoção especial e eles garantem que essa promoção é sempre abaixo do mercado. Então vem conferir. Eu vou começar falando pra você de Granito Preto São Gabriel. Olha o preço, preste atenção, 480 reais um metro quadrado. E não para por aí não, vou te dar mais um super exemplo que é o mármore branco. Esse é o clássico. Por 350 reais um metro quadrado. É preço enquanto durar o estoque, tá? Não bobeia não. Agora é claro que tem presente, além desse preço especial. Nos pedidos acima de 5 mil reais você ganha uma cuba de brinde. Vem fazer o seu orçamento, vem fazer o seu projeto. Inclusive você, decoradora, arquiteto, vem pra cá. Traz a planta e desenvolve aquele projeto sempre com aquele preço que cabe no seu bolso. Aqui na Avenida Doratório 3726, 910-512-289. Vem.